Mas amores, tudo certo? Vou ter um novo vídeo pra vocês com mais uma resenha capilar E como vocês podem ler aqui no título do vídeo, hoje eu venho falar de dois produtinhos Se você faz parte da YouTubosfera de beleza desde os primórdios de 2003, 2010, enfim Dos passados que passaram, vocês vão se lembrar desses produtos aqui, certo? Shampoo e condicionador Argan Oil da Inoa Gente, eu lembro que... Oh my gosh, deixa eu virar aqui o ventilador pra cá porque tá muito calor Mas antes de estar chegando aqui no canal, faz o que? Se inscreve e ativa as notificações porque sempre que eu postar novos vídeos O YouTube vai te avisar que tem vídeo novo aqui no canal É sempre vídeo bafônico, é sempre vídeo do abalo Quer ficar mais pertinho de mim, quer me seguir meio que em tempo real Me segue no Instagram, arroba Denison Diamond Já chega sentando o dedo no like do amor pra fortalecer a nossa amizade Comenta aqui abaixo, compartilha esse vídeo A sua interação aqui no canal é super, hiper, mega importante Beleza? Então compartilha com seus amigos, Facebook, Instagram, WhatsApp Com todo mundo, roda a vinheta! Então amores, aqui no canal tem um top 5 bem antigo Máscaras da Inoa que eu vou deixar linkado aqui no card se eu lembrar Também possui a resenha da máscara Argan Oil Da nova versão da máscara Argan Oil Eu vou deixar também linkado Gente, eu comprei vários produtos da Inoa na feira Beauty Fair do ano passado Já era pra eu ter trazido resenha pra vocês Tanto é que o shampoo tá na metade Já chega tá mais maneiro Tá mais maneiro que o condicionador Porque eu vim utilizar desse shampoo com outras máscaras, outros itens, enfim E tá na metade já o shampoo E eu também tenho outros produtos da Inoa aqui pra resenha Inclusive tá até aqui no lavatório Que eu tava testando em algumas clientes Esse shampoo aqui, shampoo e condicionador Da linha Natural Collection de gengibre Que é um condicionador estimulante Tem shampoo e condicionador Tem outras coisas da Inoa ali Eu tô colocando pra teste Caso vocês queiram resenha, comentem aqui abaixo Beleza? Mas falando de Argan Oil da Inoa Gente, assim Quando, né Teve o lançamento da máscara Do shampoo, do óleo Era uma época que muitas pessoas comparavam A Argan Oil da Inoa com a Moroccan Oil Essa máscara aqui Não é essa versão aqui de bisnaguinha Mas a versão do pote, a tampa marrom Enfim, que eu até queria comprar Enfim, mas é babado Então muitas pessoas comparavam A Argan Oil da Inoa com a Moroccan Oil A versão brasileira e tarará, tarará Enfim Amores do shampoo e condicionador Argan Oil System da Inoa São bafônicos, certo? Tanto o shampoo quanto o condicionador Tem a proposta de serem hidratantes Possuem como principais ativos O óleo de Argan, madeira de cacau E o óleo de jojoba O shampoo é liberado low pool Faz aquela limpeza eficaz Sem ressecar na sua composição Além dos principais ativos Encontramos o Panthenol Ácido cítrico Chato de mentol e gengibre No condicionador, além do óleo de Argan Manteiga de cacau e óleo de jojoba Encontramos a manteiga de karité Extrato de aveia Glicine de soja Proteína hidrolizada da soja Extrato de germe de trigo Aminoácidos do milho Panthenol E também o ácido cítrico Pra você que não conhece Pra você que não testou ainda Essas versões aqui Que são as versões de 250ml Você compra, você testa Também tem as versões agora de bisnaguinha Que eu não sei, gente Me falem aqui nos comentários Se vai coexistir junto Essa versão aqui Com a versão de bisnaguinha Ou se a de bisnaguinha Veio pra substituir essa Que eu não sei Mas tem essa versão aqui menor E tem a versão de litrão Então assim Se você encontrar o litrão Por um preço bacana Eu super indico Porque eu super gostei Mas se você quer testar Antes de investir no litrão Testa essa versão menorzinha E vocês testam Caso o seu cabelo se dê Caso o seu cabelo responda bem Ao tratamento Ao efeito A performance dos produtos Você investe no litrão Gente, assim Eu quero o litrão Desse shampoo Desse condicionador Quero o litrão Porque assim Shampoo liberado Esse aqui é o shampoo, meu Deus Isso aqui Shampoo liberado low pool Condicionador liberado no e low pool São produtos hidratantes, certo? O shampoo ele faz aquela limpeza Muito boa Aquela limpeza eficaz Sem ressecar os fios É aquele shampoo hidratante Na medida certa Tem shampoos hidratantes Que são a treva, né? Que é tão hidratante Que você sente Que o cabelo não tá limpo Sabe? Você lava o cabelo Duas, três vezes E sente que o cabelo ainda tá sujo Esse aqui não Você sente que o cabelo tá limpo Além do que eu sinto um frescor Um leve frescor Não é aquele frescor Que você sufoca Que os óleos ardem, não Mas eu sinto um fresh Quando eu utilizo esse produto Porque ele possui Muita a nossa composição E o extrato de gengibre Por isso que eu sinto esse Essa coisa é fresh, sabe? Durante a lavagem E isso é muito bom Sem falar no cheiro, gente O cheiro é muito bom, tá? Que é um cheirinho assim Que, gente Todos os produtos Que eu sinto Essa fragrância Após os produtos da Enoa Eu já associo a Enoa Lembra muito a máscara Dragon Oil da Enoa Porque depois dessa fragrância Vieram muitos produtos Gente, o shampoo Ele tem um cheirinho fresh Ele tem uma refrescância E assim, depois da fragrância Dessa linha Muitas outras marcas Vieram com essa fragrância Com esse cheirinho O condicionador, gente Por sua vez Ele tem uma consistência Mais fluida, tá? Vou virar aqui Ele vem vindo delicadamente Olha, ele vem vindo Ele não é tão consistente Quanto a máscara Ele tem uma textura Mais fluida Porém, é muito bacana Pra você ter no seu box Pra você lavar O seu cabelo Aplicar Enquanto você tá tomando banho Raspando uma perna Raspando o seu vácuo Ele tá agindo Ele tem ação de 5 minutos Então assim, é um produto Que deixa o cabelo Muito, muito emoliente Desmaia os cabelos Automaticamente Condiciona Hidrata Sela a cutícula Então assim É uma duplinha Imbatível Hoje eu comecei Todo o tratamento Lavando meu cabelo Por duas vezes Com um shampoo Certo Lavei a primeira vez No banho E a segunda vez Eu lavei aqui Juntinho com vocês É um shampoo Que por mais que seja Liberado pra técnica Loucura No meu cabelo Ele espuma, tá gente? Então assim Aplico, massageio Vou massageando O couro cabeludo Vai formando uma espuma cremosa Essa espuma cremosa Eu vou trazendo Para o comprimento E pontas E aquela Oh my gosh Oh my gosh E aquele momento Assim, aquele momento Delicioso do banho Que você tá lavando o cabelo Esse cheirinho fresh Vai envolvendo E assim É uma aromaterapia Após lavar o cabelo Retirar o excesso Da água com a toalha Eu vim aplicando O condicionador Certo? O condicionador emoliente Já apliquei na mão Já caiu aqui no meu pé Olha, foi um babado E é um condicionador Indicado para todos Tipos de cabelo Porém, pra você Que tá com o cabelo Aí precisando De um tratamento intensivo De hidronutrição Eu super indico Então apliquei o produto Eu deixei assim Por 7, 8 minutos Depois eu enxaguei Apliquei termoprotetor E bati secador Então, amores Terminei aqui Certo? De bater secador Eu deixei Acho que uns 7 minutos O condicionador na pausa Temos aqui Um cabelo muito brilhante Macio Nutri e hidratado, gente Eu sinto que meu cabelo Ele tá leve Tá hidratado Com o toque da nutrição Tá? Olha o brilho desse cabelo Olha esse brilho E agora eu vou fazer minhas ondas Daqui a pouco eu volto E meus amores Este aqui O efeito do meu cabelo Certo? Finalizado O cabelo tá muito levinho Muito macio Com o toque muito macio Hidratado Certo? Tá soft Eu sinto aqui Olha a leveza da hidratação Com o leve toque da nutrição Então assim Gente, é babado É óbvio que essa linha É uma linha assim Pra você intercalar Certo? Entre um tratamento e outro Ou até utilizar o condicionador Após utilizar a máscara da marca Enfim Mas a duplinha por si só Se o seu cabelo Tá no nível aí Médio Sabe? O nível de ressecamento médio O nível de dono médio Essa duplinha Vai super te ajudar É óbvio que Se o seu cabelo Ele tá passando Por um processo aí De cabelo super ressecado Deserto do Saara Danos vai Da sombra da morte É óbvio que você precisa De um tratamento mais intensivo Pra você utilizar a máscara Enfim Mas para a manutenção Certo? Do dia a dia Essa duplinha é muito boa Sem falar que o shampoo Não resseca o cabelo E não retira o efeito Da escova progressiva Isso é muito Muito bacana Outro ponto super positivo É que em Noir Vocês encontram Em algumas farmácias Atualmente Então assim Momento de quarentena Momento de crise Momento difícil Você vai na farmácia Comprar alguma coisa Vê ali o produtinho Quer testar Tá pra um precinho bacana Pega teste Conta aqui pra mim O que você achou Se você tem essa linha Se você testou Se você gostou Se você amou Se você odiou Comenta aqui Qual foi a performance Desses produtos No seu cabelo Meu cabelo Simplesmente ama Essa linha Então assim Nem que acabar Essa quarentena Ou caso Eu vejo algum site Que tá com uma promoção Muito boa Eu vou investir Nos litrões sim Porque vale a pena Principalmente pra você Que tem muita gente Em casa aí Tem muita gente em casa Bota o litrão Do shampoo e condicionador No banheiro Pra todo mundo utilizar E todo mundo ficar Com o cabelo bonito Brilhoso E perfumado Porque essa linha Ela é muito perfumada E o cheiro fica no cabelo Fica um cheirinho Muito gostoso Gente Um cheiro muito gostoso Mesmo E essa linha É uma linha grande Tem de shampoo A termoprotetor Enfim Ó Muita coisa Essa linha é uma linha Bem extensa Uma linha meio que clássica Da Enoa Uma linha marca registrada Da Enoa Assim não tem como Você pensar em Enoa E não pensar em Argan Oil Sabe? Porque é assim Uma linha que realmente Marcou a história da marca Marcou a história da marca Foi ótimo Mas é isso meus amores Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Qualquer dúvida Comenta aqui abaixo E é isso Beijo enorme Fiquem com Deus Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau